Eu me chamo Zé Buíque, cangaceiro lá do sertão Cangaceiro, 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 lá do sertão Mas se alguém gostar de mim Mas se alguém gostar de mim, eu estou pronto para ajudar Mas se alguém zombar de mim, eu estou pronto para desgraçar Estou pronto pra te abraçar Mas eu só tenho a Deus do céu Eu só tenho a Deus do céu E a ponta do meu punhal E a ponta do meu punhal E a ponta do meu punhal É meu punhal, é meu lenço É meu lenço, é meu lenço, é meu chapéu É meu chapéu, meus anéis É meus anéis, é meu lenço É meu lenço, é meu lenço, é meu punhal E eu só tenho a Deus do céu Eu só tenho a Deus do céu E a ponta do meu punhal 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 Obrigado.